Música Como eu falei pra você, vamos falar sobre comportamento e eu acho muito interessante, a Jane tá aqui comigo hoje, ela é coaching e às vezes o teu comportamento, às vezes não, primeiro que o teu comportamento ele influencia diretamente na tua vida profissional sim, mas às vezes você tem vícios de comportamento que você nem percebe que os tem e no teu dia a dia tá todo mundo percebendo e você não se ligou ainda que tem alguma coisa errada, né Jane? Tudo bem minha querida? Obrigada você tá aqui com a gente, você acha que isso acontece muito, que a gente muitas vezes não percebe onde é que tá errando? Eu acho que sempre, tem até, outro dia minha filha falou que ela fez um exercício na escola que o professor colocou uma foto na lousa digital lá da ilha e que a gente só percebe a ilha quando sai dela, então é isso que a gente faz, a gente não percebe muitas vezes o erro que tá cometendo, então tem que se distanciar Na minha carreira como headhunter e como coach, primeiro como headhunter as pessoas quando queriam contratar, pediam certas competências comportamentais E aí o que são competências comportamentais? Pra as pessoas entenderem bem, não é só talento, aí eu sou desse jeito, nasci desse jeito, eu posso aprender Gabriela, eu falo que é a síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim Não tem um jeito Não tem jeito, não existe isso, sempre tem jeito né Jani? Sempre tem um treino, então eu posso não ter aquilo tão bem treinado, mas se eu treinar vira uma habilidade Que legal, então não é sempre tem um jeito, é sempre tem um treino Sempre tem um treino, a gente passa a vida treinando Muito legal Os maus hábitos e os bons hábitos são treinados, a gente não é por acaso Então, e como coach agora, as empresas me contratam pra eu trabalhar essas competências Então, a pessoa tem uma competência técnica muito boa, ela é muito boa tecnicamente Só que o comportamento dela não a deixa evoluir dentro da carreira, dentro da empresa Ou seja, daí nesse caso, essa primeira característica seria o que? Uma pessoa que estudou, que fala vários, vamos dentro daquilo que ela está sendo esperado Fala vários idiomas, uma pessoa extremamente capacitada Várias faculdades, pós-graduação, MBA, mas, por exemplo, não tem empatia Sobe em cima daquele conhecimento e menospreza muitas vezes A equipe não aceita uma sugestão, não consegue se colocar Acha que é o suficiente Exatamente, não consegue se colocar no lugar do outro Então, a empatia hoje é uma das competências mais procuradas dentro das empresas E qual é o, vamos dizer pior, né? Mas tem vários tipos de problemas que a gente pode encontrar Que eu estou pensando aqui Por exemplo, esse que seria o ego maior do que o mundo Sim Né? Eu sei tudo, então você tem que só me ouvir porque eu sei melhor que você O tímido demais também pode ser um problema? O tímido demais pode ser um problema se não trabalhado Se trabalhado, ele é um potencial Porque o tímido demais, ele observa muito Então, ele aprende mais do que os outros Porque não fica falando muito, né? Ele tem tempo de observar Então, se trabalhado, ele é ótimo Porque na hora que ele soltar tudo aquilo que ele observou durante todo aquele tempo Ele vai causar um espanto em todos Falar, nossa, mas ele tem todo esse potencial e está guardado E o tímido demais, então tudo bem Ele não seria, a timidez excessiva não seria um entrave para não conseguir uma vaga nesse emprego? Dependendo da empresa, sim Tem empresas que valorizam aquela pessoa que sabe se vender Ah, tá, o que fala mais, que fala mais de si mesmo e tal Tem muitas empresas ainda que valorizam isso Outras valorizam competências como A gente já sabe que a observação Quem observa tem capacidade de absorver mais conhecimento e trazer mais soluções Aquela pessoa que está falando o tempo todo é aquela pessoa que não saiu da ilha Ela está lá dentro da ilha, então ela está rodando ali e ela está falando Mas ela não está vendo um processo diferente Ela sempre vai pelo mesmo caminho Ela não tem um leque de possibilidades Então, daí é uma pessoa que é menos benquista, vamos dizer assim? Essa pessoa ainda, hoje, ela ainda consegue, vamos dizer assim, vender o peixe dela Só que ela, tem aquela máxima, vende mas não entrega Não tem aquele gestor, ou aquele líder, ou aquele funcionário que fala muito Que é amigo de todo mundo, que fica até oito horas da noite Mas não faz nada, né? Né? Só passeia Enrola Enrola e tudo mais Uma hora cai E aí tem aquele Tem aquele Então, os extremos Não é saudável nenhum extremo Nem aquele que passeia demais, que fala demais Que se vende demais Nem aquele que fica calado o tempo todo Então, buscar o equilíbrio O equilíbrio E como é que eu vou saber se eu estou me enquadrando em alguma dessas coisas E por isso nunca acerto o emprego? Porque pode acontecer isso, né? Você chega até o final do negócio de uma entrevista de emprego E daí você, poxa vida, nunca consigo Pode estar alguma coisa Posso estar fazendo alguma coisa errada mesmo? Logo de cara? Jogo nessa, logo nessa primeira conversa? Logo Sabe qual o primeiro erro que as pessoas, elas cometem? Quando eu faço recolocação com os profissionais Eu falo pra eles Que tipo de empresa você quer trabalhar? Vamos fazer uma busca no mercado A gente sabe que cada empresa tem a sua missão Tem os seus valores Tá tudo na internet Vamos pesquisar sobre aquela empresa Às vezes o valor daquela empresa não bate com o seu valor E aí quando você entra no primeiro mês Que sentido de valor você fala? Valor de comportamento, por exemplo Tem empresas que elas valorizam um comportamento de competição muito grande E eu não tenho esse valor Eu tenho o valor de agregar, de cooperar Eu não tenho essa característica Não tenho essa característica Tecnicamente falando é valor, né? Agora entendi Isso é uma competência comportamental E aí se eu vou entrar numa empresa que é altamente competitiva Se eu não tenho essa característica Eu não vou conseguir Eu só combino no primeiro mês E aí recorre na autoestima Eu não sirvo, eu não presto Eu não dou certo Mas daí, Jan, é melhor Eu tentar buscar uma empresa Na qual eu consiga me adequar Ou é melhor eu começar a treinar Pra conseguir chegar nessa empresa Vamos dizer que é o meu sonho Depende do que você almeja Pra sua carreira Se você sabe que você tem essa força Pra buscar Mas se você está naquele momento Passou um ano desempregado Já vai pra uma empresa Que você sabe que o valor dela Não é muito compatível com o seu Você ainda não está fortalecido o suficiente Pra dar esse pulo Então a gente tem que usar De honestidade Olha no espelho Fala Eu estou pronto pra assumir isso Porque existem momentos, né? De repente não é esse o momento Da pessoa agir dessa forma Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção Pra não perder oportunidades Porque às vezes você está tão focado Naquilo que você deseja mais pra frente Que você não entende Que o que você pode conquistar agora Pode ser um caminho pra você chegar Exato No seu objetivo, não é, Jan? E às vezes a pessoa está buscando fora Mas dentro da própria empresa Ela pode ter essa oportunidade Ela só não está sabendo verificar E enxergar Nem enxergar aquilo e buscar Uma coisa que você colocou aqui Que uma das competências mais valorizadas É a liderança Sim E o que é ser um bom líder? Vamos começar pelo erro O brasileiro, a gente carrega O estigma de líder é o chefe Chefe é aquele que manda Você manda Você é minha chefe Você manda, eu obedeço E tudo mais O líder, a gente gosta de chamar de líder coach É aquele que usa o que você tem de melhor Pega cada pessoa da equipe Usa o que cada um tem de melhor Pra chegar no objetivo em comum Então é parceria É comprometimento É autonomia Eu acho muito legal você falar sobre isso Porque tem lugares Eu já vi isso inúmeras vezes A pessoa fala Ah, eu gosto de Você, por exemplo Você está numa empresa de marketing Né? Numa agência Eu gosto da parte de desenhar Daí vai o chefe E põe na parte de finalização Daí fala Por quê? Ah, não Porque eu acho que você tem que aprender tudo Você não pode fazer só isso Você tem que aprender tudo Mas se você começar fazendo aquilo que você gosta mais Obviamente você vai render mais Exatamente Não é? Então o bom líder Ele quer valorizar o funcionário O bom líder deixa o seu colaborador feliz Pessoa feliz Trabalha melhor Dá mais resultado Dá mais dinheiro A conta é simples Agora eu deixo o meu funcionário infeliz Ele vai trabalhar mal Ele vai faltar Ele vai errar E ele vai estar desmotivado Total E aí depois você vai mandar ele embora E você tem todo um trabalho De contratar uma outra pessoa Começar tudo E errar na mesma coisa de nós E a automotivação que você coloca aqui Ela tem a ver com esse primeiro item mesmo diretamente? Ou essa automotivação é da situação que nós vivemos Ou tem que sair da gente? Eu acredito que a automotivação vem de autoconhecimento Então eu sei quais meus pontos fortes E os meus pontos fracos Eu não fico mais brigando com o que eu tenho de ruim Eu valorizo aquilo que eu tenho de bom Na hora que eu valorizo aquilo que eu tenho de bom Eu ganho uma força pra daí começar a trabalhar Então vai muito do quanto eu me conheço E aí o quanto eu consigo colocar pequenas metas pra mim Então sobra hoje O que eu tenho pra fazer? Ah, eu tenho isso, aquilo Então a pessoa vai criando pequenas metas diárias E isso vai criando um resultado Esse resultado vai virando motivação E ela vai seguindo Até a hora que isso torna-se automático Ela cria um hábito de se autovalorizar Porque ela cria pequenas metas Ah, entendi Então ao invés de eu ficar encanada com esse negócio Ah, eu não consigo fazer isso Eu vou pensar que bom que eu consigo fazer assim Agora eu vou tentar fazer isso depois Exato, também Sempre se desafiando Isso é uma coisa que depende só de nós mesmo, na verdade Só de nós, é assim A gente brinca que É uma das poucas coisas que depende só de nós É como se fosse de dentro pra fora, literalmente Motivação é que nem escovar o dente Tem que fazer todos os dias Uma coisa que é diferente A gente vai pra uma palestra de motivação Você sai lá super animada No dia seguinte você acordou Bateu o dedinho na cama Acabou a motivação O que acontece É que a gente não tem que ter motivação A gente tem que ter estratégias Qual a minha estratégia pra hoje Que eu não acordei tão bem assim Qual a estratégia que eu vou utilizar Pra eu terminar o dia bem Então a gente não usa Essa automotivação Na hora que acorda, né Já lembrar disso, né E passar o dia alimentando aquilo Isso é uma coisa que você tem que fazer Por você mesmo Trabalho em equipe O que significa esse trabalho em equipe? Significa que eu tenho que aprender A dividir e respeitar as pessoas E colocar cada um no seu lugar Ou significa que eu tenho que estar aberto Para as mudanças De uma forma até mais radical? Tem que estar aberto Eu vou falar uma coisa muito polêmica Que as pessoas não gostam de ouvir Eu trabalho pra manter o meu emprego Eu não trabalho pra... É, menina O povo agora tá com essa mania, né De querer trabalhar só pra... Porque como tem muita gente desempregada Exatamente Daí tem gente que vai só bater o cartão E falar, ah, não, tô com o meu garantido Dane-se o mundo E aí, então, aí não tem trabalho em equipe Não Não tem nem trabalho, né Não tem trabalho, quanto mais é equipe Então trabalho em equipe é Vamos fazer juntos Vamos ter o mesmo objetivo Quando eu tenho o mesmo objetivo que o seu A gente se dá a mão e chega lá Quando os meus objetivos são diferentes E nesse caso que a gente tá comentando São diferentes Não há trabalho em equipe Então trabalho em equipe é Realmente trabalhar com um objetivo em comum Crescer Crescer junto com a empresa Trabalhar na missão da empresa E o que que é essa comunicação efetiva? Tá tudo... Você vê que tá tudo muito entreligado, né Eu dei uma separada só pra gente conversar didaticamente Mas a comunicação, ela começa... A primeira coisa que eu preciso aprender Pra saber me comunicar é ouvir Tá Enquanto... A pessoa não ouve Enquanto você tá falando Ao invés de eu prestar atenção em você Me colocar no seu lugar Pensar exatamente naquilo que você tá me dizendo A pessoa já tá pensando Ou na resposta que ela vai te dar Então ela já não tá mais te escutando É, não tá nem pensando O que você tá falando A pessoa tá tentando imaginar Como é a melhor... Qual é a melhor reação pra ter Pra eu ganhar de você Certo Ah, meu Deus Tem essa competitividade Tem essa competitividade Então assim... E pra você ganhar Eu perco, né Então a comunicação efetiva é aquela Onde você trabalha com perguntas poderosas Onde eu consigo me colocar no lugar do outro Onde o meu objetivo é ter um jogo do ganha-ganha Não é colocar o meu poder em cima Pra eu me sobressair em cima de você Ninguém vai ser escada de ninguém Então a comunicação passa por essas etapas Primeiro eu preciso ouvir Agora eu posso fazer isso desde o começo Mesmo que eu não tenha um cargo elevado Isso começa desde a base Se eu acabei de ser contratada Eu sou estagiário Sim Eu já tenho que ter esse tipo de comportamento? Já tenho que começar a treinar lá de estagiário Porque na hora que você tiver esse comportamento diferenciado Você já vai começar a chamar atenção Você tá lá como estagiário E de repente você escuta muito bem E quem escuta muito bem Consegue fazer boas perguntas Na primeira pergunta que você fizer Poderosa Que der um impacto na equipe O pessoal vai falar Opa! Tem vontade de aprender pelo menos Que já faz com que se destaque Faz toda a diferença E o burro velho? O povo que já tá lá Já chegou lá no topo da pirâmide E fica desempregado Tem casos muito Agora com essa diminuição Não é nem diminuição Diminuição de cargos Na verdade, né? Tem muitas setores se juntando Então tem muitos CEOs Mesmo que a gente vê no mercado Essa pessoa tem que fazer o que Pra voltar a trabalhar? Essa pessoa de repente Precisa montar uma outra estratégia de vida Se o mercado não absorve Da maneira como ele quer CLT Com carteira assinada Ele vai achar um outro caminho Ele pode ser um conselheiro Ele pode ser um consultor Ele pode ser um palestrante Ele pode ser um mentor Então ele tem que traçar Uma outra estratégia De continuar no mercado De uma maneira inovadora Ou seja, ele tem que recomeçar Ou melhor, ele tem que se reinventar Reinventar Dar um novo significado Pra carreira dele Não é recomeçar Porque é um ato contínuo Só que ele vai dar Um novo significado É o reinventar mesmo, né Jane? É a ressignificação mesmo Da vida dele O que não é fácil Não, nada disso Que a gente falou aqui É fácil Até esse tipo de comportamento Mas eu acho que Precisa começar a se esforçar Pra trazer essa possibilidade A tua realidade Eu vou encerrar Falando do relacionamento interpessoal Que tem busca de conhecimento Que isso é óbvio Você tem que estudar a vida inteira Porque ainda mais agora Que muda tanto tudo Com esse advento da internet Você tá obsoleto com um ano Do que você tá Se você ficar parado Mas o que é Essa busca por Perdão Esse relacionamento interpessoal Era o que a gente tava Até você tava falando No começo O ego da gente Ele traz muitas armadilhas Pra gente Então O fato de eu Conseguir falar com todo mundo Não quer dizer Que eu estou me relacionando Bem com todo mundo Então a gente precisa De novo Volta a todas as outras competências Escutar bem Ter empatia Ser verdadeiro Ser honesto consigo próprio E aí você vai ser honesto Com o outro Então esse relacionamento interpessoal Gente Passa desde a base Aquela pessoa que entra E não cumprimenta O porteiro A moça do café Da limpeza E só vai falar com o chefe Que relacionamento interpessoal Essa pessoa tá criando Então o relacionamento interpessoal É a tua convivência Geral Independente do cargo Que a pessoa que tá cruzando Na sua frente exerce Hoje A principal demanda Dos gestores É eu quero uma pessoa Que transite em todos os níveis Porque um gestor Vai uma hora Precisar conversar Com alguém lá da fábrica E se ele não tiver Essa capacidade De transitar nos níveis hierárquicos Não vai nem ser ouvido Não vai Não vai conseguir falar com a pessoa Então Lembrando que todos somos seres humanos Todo mundo merece atenção Merece um olhar Merece um bom dia Sincero Eu também acho Educação cabe em qualquer lugar Né menina É Não ocupa espaço nenhum Mas faz uma diferença danada Na vida da gente Né Total Olha A Jane trouxe pra mim Este livro Que é uma Na verdade Este livro É uma compilação De várias orientações São vários autores Esse livro Já é best seller São pessoas que tem Uma visão diferenciada Daquilo que pra gente Pode ser complicado demais Porque muitas vezes É pela falta de orientação Que você perde Grandes oportunidades Tem gente que acha Que procurar um coaching Um gerenciamento De carreira Significa Ah não Eu tenho que ter um cargo De direção De gerência Não Você tem que ter o desejo De chegar lá Exatamente E de se manter lá Porque aquela história Se você não tem Você pode até arrumar Um jeito de chegar Mas se você não tiver competência Você não se estabelece Não adianta E as vezes um livro É um acesso fácil Não é tão caro Muitas redes sociais Tem muitas dicas Tem muitas conversas Tem muitas lives Essa questão de que Não tem dinheiro Pra investir em mim Cai por terra hoje A gente acha tudo Na internet Então Hoje a internet mesmo Facilitou muito A vida de quem quer crescer Mas vou deixar os contatos Da Jane pra você Mesmo assim Se precisar de uma orientação Pessoal Você entra em contato Com ela Método Marma No Instagram É o Instagram Que você tem certeza Que você vai conhecer Um pouquinho mais Você vai gostar muito Do trabalho dela Você pode entrar em contato Também pelo WhatsApp Que é o 99608-6604 99608-6604 Muito importante Suas orientações Viu Jane Obrigada Obrigada minha querida Volte sempre Vou voltar Que esse ano Seja um ano De muitas conquistas Vai ser Se Deus quiser Quero estar de bem Com a vida Veja onde for Tudo tem mais vida A vida tem mais cor Vem estar de bem Com a vida Com a vida Com a vida